Opa! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Estamos aqui mais uma vez para poder fazer mais uma videoaula, certo? Dessa vez vamos falar sobre masterização de vinheta. A masterização de off, a masterização da sua vinheta para carro de som, para moto, ou até mesmo para rádio. Isso mesmo, vamos falar sobre masterização, certo? Pessoal, aqui está uma vinheta que eu fiz para um colega meu, que ele tinha me pedido, certo? Para quem não conhece, é da rádio Canhob FM, Wanderlei CD Show, certo? Eu gravei essa vinheta aqui rapidinho, aqui no estúdio, e coloquei um fundo nela e tal, e fiz aqui uma masterização rápida e básica, para poder mostrar para vocês esse tutorial. Inclusive o tutorial ele me pediu para poder estar fazendo, para poder fazer nas vinhetas dele, certo? E eu vou mostrar aqui para vocês sem mais enrolação. Primeiro eu vou mostrar para vocês sem a masterização, certo? A rádio Canhob FM, a rádio que o bobo gosta, Wanderlei CD Show! Presidente Wanderlei CD Show! A rádio Canhob FM, a rádio que o bobo gosta, Wanderlei CD Show! Presidente Wanderlei CD Show! Vocês viram aí que ela praticamente já está pronta, só falta só dar um pezinho a mais, né? E fazer a famosa masterização dela. Vou ligar agora a master para vocês poderem estar vendo. A rádio Canhob FM, a rádio que o bobo gosta, Wanderlei CD Show! Certo? Então aqui eu vou mostrar para vocês, ó. Eu usei aqui basicamente dois plugins. O primeiro eu usei aqui um SSL compressor. Usei aqui o próprio preset de masterização do SSL compressor. Dei uma puxada aqui a mais aqui nele, para quê? Para ele bater antes do 4, não bater no 4. Porque senão ele pode clipar. E aqui eu fiz esse preset. Eu aprendi essa técnica aqui com o Rodrigo Brandão, certo? Vou deixar o link dele na descrição e um forte abraço aí para o meu amigo Rodrigo Brandão. Vocês podem copiar isso daqui, ó. E fazer o mesmo de vocês, do L3 Ultramax Miser. E aí depois que vocês fazerem tudo isso, fazer a mixagem na voz, fazer os cortes, colocar os efeitos, colocar o fundo, colocar os sendes de reverb ou de delay, aí vocês vão ficar com essa masterização legal. A rádio Canhob FM, a rádio que o bobo gosta! Vanderlei se deixou! Presidente, Vanderlei se deixou! E é isso aí. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, deixa o seu comentário que é muito importante para nós, certo? Se você é novo por aqui, seja bem-vindo, faça parte da nossa família, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o seu gostei, seu joinha, é muito precioso para a gente, para o crescimento do canal. Essa foi a videoaula de hoje. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.